Ela é fenomenal do jeito só que ela faz Ela arrebenta a cabeça do palco quando ela senta Senta, 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 senta Vai mulher, vai, vai Pica, pica, pica Será que dá pra entender Que eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil entender ou eu vou ter que desenhar Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga, isso mexe com meu coração Gostosa, sabe como mexer de tensão Adora, pode eu deixar a mão Eu não sei o que o que eu vou fazer Tu gotta control, mas eu just voodoo Just voodoo, just voodoo Gotta control, mas eu just voodoo Just voodoo, just voodoo Gotta control, mas eu just voodoo Just voodoo, just voodoo Vai escapotã, capua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandre é malandre Sabe que o Tiki Bota um balão pra subir, espirro lançar pro alto Prisipa com o jeito que cê tá Maldade sua�, docin Tô apaixonatinha nessa sentada Isso daí é culpa sua Quando desce sobe é bola E drama, a tarde soa Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Sempre me deu rabo anunciado, perdido na água safada Maldito! Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Toda vai pra praça, sempre brota alegada Sempre me deu rabo anunciado, perdido na rapadeira Não quero mais nada pra viver testando Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te emboando Vou te emboando, me olha com essa cara pra eu sair Vamo nessa bebê, vem! Mas se você quiser, eu te pego de lado Te pego de baixo, te uso a cabeça E eu te pego de baixo, eu negotiation Ah, ah, faz o menés cari Só se você quiser, não tá aquele tambuazinho O novinha do time g error Ai no se for assim O que mal, o que mal Puxa a tropa de LK A menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana sua fama De periculosa, cê tá no começo Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos No bailão, ela gosta de bailar A menina gostosa no beat, ela encosta Que bola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vinha Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Uma peitinha de um jeito comum Gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom diferente Do sentido de fuder com as outras Fora de alma princesa tu vá por vá, tu vai rolar Indo viagem de avião numa princesa Com pressão, só mapa um fato do malvadão ésmãs Ela joga textos, cascarons, paquete, paquete, tesão, vai cantar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa, paquete, solta nessa malgada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pa, pa, pa Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pa, pa, pa Não lembra do tempo que nós dois matava, oh, la, era só tapada na boneca, da, da, da Vai tomar sessão de trap, igual tomar batada Não pode pá, dá, 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 podem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo, vai te atingir, eu exade como animais Furosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te memorizar Eu me trocava pra fazer Ela, ela Ela te fala, esse, ela Esse, ela Ela te fala, esse, ela Esse, ela Senta, ela Esse, ela Esse, ela Ela te fala, esse, ela Deu meia noite e eu sumi O coro tá com medo Meia noite e eu sumi O coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok Ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Apertar, levar pra casa A vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Apertar, levar pra casa A vontade de morder Apertar, levar pra casa Nas役-nos pra manhã É o meu co impressions EU TÔ FUDIBNADERE E TÔ FUDIBNADERE E quando a vinha RUDO IR COM DONALD O primeiro digo do dedo se Mateca que se doam Adient assault Elestersisam Calma, respira, relaxa Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vem safada Vem, vou botar, vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Trava na pose, faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique Vai pegar assim, vai cara Então joga o cabelo, vai, vai, vai Dá, dá aquela cavalo É vá pro vá, até caché Balança, hombrinho, balança, hombrinho Estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber, pego, pego o ritmo Foi novinha, quem tá na piroca do trafica Vai acabar o dano na produtinha Hoje o senor vai te fuzilar, te fuzilar, tu quer corrada Bandido do TikTok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no short, vai ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada, ela quer jogada Ela quer jogada, jogada Essa fazia do TikTok, ela quer jogada, jogada Já sei o que vai lá Calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá pro vá pro do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, de teijão Vai com calma, vem coração É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão TikTok ela faz, os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Porque na linha nó não fala Cheirando a T1T1 no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, cede em frente, nó não é dia Cheirando a... E bola, e bola, e bola Aqui na penha Aqui na penha Aqui na penha É o tamborzão rolando E bola, 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 e bola Vai Jojo, manda pra elas E bola, e bola, e bola, e bola, e bola Esse é os três macetes para a gruta, só você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou O final muito satisfatório Eu disse O rap de santinha, mano, é Solta aquele pique Que bastante mesmo sobe como é Se o peixe me derrubar, não é O rap de santinha, mano, é O rap de santinha, mano, é O rap de santinha, mano, é O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, andar em mim Eu nunca vou Tira só a boca Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Para, trava, entra as águas, cabelo, pêlo Vai descendo até embaixo, mulher Dá que ela tá ervulgada, vai Dá que ela tá ervulgada É, é, é o papo Calma, espira, relaxa a nova O óleo é uma princesa Aprecamos agora o papo do malvadão Que tá mais do que as outras não Mas é por dia em dia de dois pobres Bom where do chão Abre e fecha Beleza de hoje Tô bom Gosto de fudô Com ela no corpo e ela tem um tom Tudo de sobremesa pra Neton Não é Tony não 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô senta no pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô senta no pau Já 31, você senta de novo Ai mãezinha, vem com teu papai, não é? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela faz o que as outras não Mas é por DJ 2, ela vai no chão Abre e fecha a peneuca De um jeito bom, bom Gosto de fudendo com ela Porque ela tem um tom É só uma vaga Chama todas as suas amigas que vai ter festinha em geral Vai tá colaborando, suas amigas que chegam amando Suas amigas que chegam cantando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Vem sem pequenininho, vai mudar grandona Vem sem pequenininho, vai mudar grandona Vem sem pequenininho, vai mudar grandona Empina esse rabetão, ela já tá louca Viagem de avião, uma princesa com a pressão Salva por fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não vai cantar no meu coração Mano, viajando, o cara vai lá Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valorinho, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um casquelo Só espera eu bater o mantel Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca Só dormir que Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dia de carro Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, e tu joga o cabelo Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chu Beb, bebe, 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 lha da puta Cara fechada E o bonezinho, tá de lado Pique, mavo, então da hum, é que passa nada Olha o time, meu time, hoje eu tô dojar Largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca, então a pica Pô lá em casa, vai rir, a pica Homem é paciata, vocês, vocês querem amar Homem é paciata, vocês, vocês querem amar É por isso que o papo É por isso que o papo Emocionou, o seu piranha não muda, acredita Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado, toma, toma, vá pro papo Mas a raba dela eu não rogo não Vai mostrar o que a gente pra mim E pina esse rabetão Ela janta roupa Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe do que ela falou pra você Desconsidere, porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir Só vai só nos envolvidos Dá uma boia pra essa vida Ela tá aceitando Polícia 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 Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda, valoril, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance virá um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater no mantelo, vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Só tá aquele pique Interessantemente sabe como é 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 Viagem de avião, uma princesa com a pressão Só pra provar todo malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três, não Vai cantar no meu coração Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Lance Sobrenome é lucro Tu sabe, minhas imãs partigo de luxo Vá curando mais de cem K por minuto Ela roda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai Palvador Palvador Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela flota o que empurrar Ela flota o que machucar Só chame ela de puta E não pode parar Vivendo nas urubã Tô comendo várias bundas Se não quer sobre esse amor Então deixa sem andar O negócio é mentir O negócio é maltratar O negócio é luz lá na Lá que tá de guerra Pude sobremesa, paletone Paletone não, paletone Trinta e cinco é natal Trinta e um é ano novo Trinta e cinco é natal Trinta e um é ano novo Carve de cego, tô sentando pau Carve de cego, você senta de novo Tove de cego, tô senta de novo Pé treinta e um é osso senta de novo Pé treinta e um é osso senta de novo Pé treinta e um é o meu Pé treinta e uma vizinha Vem pro teu papai, não é? Tão tu, mi-pé treinta, tu, mi-pé treinta, tu, mi-pé treinta, tu, mi-pé treinta, tu... Ela parte da Northside lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Eles vão ter que amar, eles vão ter que amar Grato, pra te stalkear, tanto que te quero Cê não vai notar, sei que é obteção Mas a água dela eu não aguento, não Vai mostrar o que que pra mim Empim nesse rabetão, ela janta a roupa Faixa que é sentada, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere, porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem crise e não visuam ação dos envolvidos Dá vacuna pra essa vida, ela não aceitou promisso A adolescente era pra saber, a família tá agora E o orgulho da nuvem, essa galera se torna A mãe dela lá visu, mas ela se torna Vai te dar uma mão Então vai, vai pegando a visão Vai no chão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje, o papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou pagar teu beijinho pra te levar pra suíte Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Oh, shit, okay, here we go Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally O time tá formado, os caçadores de bufão Show, do dono, do dono, do dono Cara, fechada E o bonézinho tá de lado Pique malvão, tamo é que passa nada Olha o time, o meu time Hoje eu tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se que é vale da rua, dá gole a sorrino Sobre o flash do laranjil Ela molha a cheira é curso Que ela bota pela palma Dá mal no chão Empina a bunda pra borra da bunda A casa de tu é despreitável Eu me curto com o jota manuco Nesta noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba Quem vai caminhar sou eu E vem a ver os deslindos que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma cantada Vem ver o show na baixa Hoje tem outro e não vai ver o dia de novo Nesta, nesta Não fique de fora, nesta Não passei o impresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda Mas a raba é gigantesca Então aplica Vou lá em casa Vai vir a vida Vem ver os deslindos que eu vou perder Agora é, a onda agora é A K47 é o porte do homem E o brasileiro hoje já eleita As paz, só no facinho vai Já sabe mais que o vai com o titinho Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Babu, babu, babu Babu, babu, babu Bica por hoje, senta e vai Contra e propan LG, ele é por Tchá, tchá, tchá Eu não me não tenho pra mim nada Se eu não me não tenho